Direto pra cozinha agora. A gente vai aprender a fazer, hum, que bolo gostoso, com esse doce de leite em volta, um bolo churros na marmitinha, pra ficar tudo mais prático e mais bonito também, né? Adoro. Vivi Reis, bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, Regiane? Muito jóia, adorei a ideia. Muito bom, né? É um bolo fácil de fazer, né? Facílimo de fazer. A dona de casa vai adorar. Rápido de... Muito bom. A gente tá aqui falando sobre um assunto que a gente adora, né, Vivi? Maravilha. Doce. Fida boa, doce. Doce de leite, principalmente. Ai, como é bom, né? Nossa, maravilhoso. Chega uma hora que bate uma vontade de comer um doce, assim, no endo da hora do dia, não tem como controlar. Tem que comer um pedacinho de alguma coisa. É como se o corpo pedisse o doce, né? É, a gente vai ficar mais feliz depois daquilo. Pior que é verdade. Muito bom. Sem exageros, a gente pode tudo, como a gente sempre diz. Por isso que é legal ter um bolo como esse em casa, por exemplo, né? Um bolo legal que não vai nem leite. Eu até... Eu fiquei espantada agora com a Vivi. Falei, Vivi, mas peraí. Tem três ingredientes aqui em cima da mesa. Como é? Como assim? Ela falou, os ovos já estão aqui. Os ovos já estão aqui. E não vai nada de leite, hein? Não, não vai nada de leite. A única coisa de leite que vai é o doce de leite de cobertura, mas também é opcional. É, você pode colocar outra coisa se quiser. É um bolo sem lactose. Boa. Gostei. Vamos lá para os ingredientes da massa? Olha só a velocidade desse bolo, gente, porque pensa, quatro ingredientes só. Oito ovos. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de farinha de trigo. E uma colher de sopa de canela. Só. Só mesmo, gente. Quatro ingredientes só. Oito ovos. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de farinha de trigo. E uma colher de sopa de canela. Somente isso. E vai virar um bolo gostoso, fofinho, macio, como aquele ali que a gente está vendo. Fofíssimo. Primeiro passo, qual é, Vivi? Os ovos. Eu já previamente coloquei eles aqui, porque eles demoram um pouco para bater. Quanto tempo? É uma média de cinco minutos, em velocidade máxima mesmo. E bate tudo junto? Bata, só clara com gema. Clara com gema e pode deixar bater até triplicar de tamanho. Ah, então não precisa bater as claras depois e incluir a gema. Já coloca tudo junto. Os dois juntos. Aí, bater. E após bater, triplicar e a gente vai acrescentando os outros. Ah, tá bom. Hum, e vai ficar um bolo fofinho, porque com as claras e as gemas batidas, a gente consegue justamente essa maciez aí na massa, no bolo, né? Ai, que gostoso, gente. Que fácil esse bolo. Quatro ingredientes, ó. Aí depois o restante dos ingredientes você vai batendo também ou você vai misturar manual? Aí é manual. Aí não pode, pode ser alguma, porque aí senão fica ruim mesmo. Senão vai tirar o aerado da massa? Isso. Olha. Que lindo que fica. Aí primeiro, açúcar. E é pouco açúcar que vai também, né? Pouco açúcar, pouca farinha. A massa é basicamente os ovos, então, né? É o que faz crescer, porque geralmente o pessoal pensa muito que o segredo de massa é fermento. E não é, são os ovos bem batidos. Tá, e outra coisa interessante dessa receita. Não vai fermento nessa massa. Não, não vai. Né? Tá, e outra coisa interessante dessa receita. Legal. E só misturando, então. Isso. E a canela pra dar aquele toque final. Isso. E a canela pra dar aquele toque final, que já muda a cor, né? Já sai daquele amarelinho. Gente, que massa fácil. Tô impressionada. Maravilhoso, maravilhoso. A primeira vez que eu fiz, eu falei assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? E deu super certo. Agora, você falou, de repente, as pessoas que têm intolerância à lactose, é um bolo fantástico pra isso? É um bolo fantástico. Ah, mas colocou doce de leite na cobertura. Que outras coberturas que você sugere? Então, aí às vezes tem gente que só gosta do açúcar e da canela. Porque hoje em dia, você vai comprar um churros, tem gente que não gosta daquela cobertura com doce de leite. É verdade. Gosta somente da canela e do açúcar. Ah, e você também pode colocar brigadeiro, doce de abóbora, doce de coco. São opções que hoje dão, né? Mas essa não é a massa do churros que a gente... Não, né? Porque a massa do churros é mais farinha, né? Isso. Ela é mais encorpada, porque ela é frita, né? Na verdade. E o bolo, não. O bolo é assado. Então, você pode fazer ela menos consistente do que a do churros mesmo. Entendi. Então, o nome bolo churros é porque tem essa combinação do doce de leite com a canela. Com a canela. E olha como essa massa fica bonita. Gente, demais. Olha, linda. E vai render tudo aquilo ali. Essa quantidade faz uma marmita da grande ou quantas marmitas? Essa quantidade aqui, ela faz uma marmita grande, três pequenas e o bolinho do meio que a gente fez. Tudo isso? E ela cresce, cresce bastante. Então, essa quantidade, essa receita que você passou faz uma grande. Uma grande, três das pequenas. Ou três das pequenas. Não, três das pequenas e o bolinho do meio, que é uma forma com furo no meio menor. Olha o rendimento dessa massa, gente. Olha, eu vou ensinar agora. O pessoal fica perguntando, e a marmita eu preciso untar? Não. Não? Não precisa untar. Ele é um bolo que ele desgruda totalmente. Mas é pra gente... Também não é um bolo que a gente vai desenformar ou vai? Não, não é um bolo que vai desenformar. No caso, eu desenformei com o furo no meio. Ele desenformou sem ser untado. Você quer colocar na grande ou na... Ó, eu vou colocar na pequenininha, pro pessoal ver. Ó, eu trouxe até fitinha depois pra fechar. É, porque eu vou mostrar pra vocês um algo bem interessante. Ó. Quanto que a gente tem que colocar? Essa marmitinha aqui, o tamanho dela é de 220 gramas, né? Então, aqui eu vou colocar, ó. Interessante saber a quantidade que a gente coloca. Três colheres, tá? Porque eu confesso que bolo sem fermento, a base de ovos assim, eu nunca fiz. Então, de repente a gente se surpreende com o crescimento, né? E depois eu vou deixar você pegar essa marmitinha pra você ver que não pesa. Ó, são três colheres. Três colheres de sopa, na pequena. Na pequena, três colheres de sopa. E na grande, quantas colheres seriam? Aqui vai a média de sete colheres. É, na verdade, ela vai até a metade da marmita. Ela vai dobrar o tamanho. E dobrar assim, ela cresce, passa um pouquinho, só que assim que desliga, ela murcha um pouquinho. Tá, então é metade da marmita, tá? Isso. Ou três colheres nessa pequenininha de 220 gramas. Isso, isso. Essa maior tem quantas gramas? Essa aqui, a gente compra ela como 750. 750? Isso. Só que assim, o bolo, por ser muito leve, ele não vai pesar, tá, gente? 750 gramas, a não ser que seja um bolo convencional. O bolo é uma nuvem, praticamente, né? Isso. Ele é. Você pegou, você viu que ele não pesa? Não, não cheguei a pegar depois de assado na mão, não. Mas aqui dá pra perceber que ele é bem levinho mesmo, ó. Super. Ó, cinco. Cinco. Seis. E pra assar? Ele tem alguma particularidade? Então, ó, 220 graus a 20 minutos. 220 graus a 20 minutos? 20 minutos. Aliás, tá rapidinho. Rápido, bem rápido mesmo. Tem que tomar cuidado pra não queimar, porque assim, após ele subir, ele já tá subindo cozinhando, porque é praticamente a base de ovo. Entendi. Então aí é só corar mesmo em cima e você tirar. Aí depois de assadinho você pode, enfim, fechar, como a gente tava falando aqui durante o intervalo. Aqui, ó. É legal pra festinha você personalizar essa parte aqui, né, do... Depois de assado... Cola um adesivo. É, o adesivo, um tecido também, de acordo com a decoração da festa que a pessoa for fazer. Coloca fitinha. Pegou aqui, pode colocar uma fitinha. E já tá uma graça, né? E tá uma graça. Dispensa, assim, sujeira, é bem higiênico, na verdade, né, pra você dar numa festa ou de lembrancinha. Você vai tomar aquele café na casa da pessoa, né, quer levar. É claro que você só vai colocar essa tampinha depois de assado. Ah, sim, depois de assado. Olha que gracinha. E também esperar esfriar pra tampar, né? E esperar esfriar pra não suar. Pra não suar. Isso. Tá bom. Ah, maravilha, ó. Eu adoro essas marmitinhas. Que bolo prático, gente. Claro, vai bastante ovo. Mas não fica um bolo caro, né? Um bolo até econômico, muito, mas muito fácil de fazer. Porque tá lindo esse bolo. Pode sentar, Vivi, fica à vontade. Obrigada. Come um pedacinho comigo, por favor. Hum, acompanhada de um cafezinho. Que delícia, né? Que delícia, né? Que delícia, né? Essa hora da tarde, não é, Vivi? Muito bom, né? Ai, que espetáculo. Obrigada, produção. Sempre tratando a gente com carinho enorme. Esse doce de leite tem um segredinho especial pra ele ficar bem durinho. Assim, você compra ele pronto? Sim. Ou você faz? Na verdade, sim, é opcional. Tem pessoas que gostam mais de comprá-lo pronto. E tem pessoas também que gostam de cozinhar aquele famoso leite condensado, né? Gente, presta atenção nessa massa. Olha como é macia, como é fofa. Ó, vou cortar mais um pedaço pra você ver, ó. Vem comigo. Hum, e é bom, hein? Hum. Delicioso, né? Hum. Ó, ó. Olha que massa. Hum. Deu pra ter uma noção o tanto que ela é macia? Hum. Saborzinho de churros mesmo. Muito bom. Muito bom. Delicioso, Vivi. Uma delícia. Esse aqui você recheou, né? É, mesmo com o furo no meio, você tem a opção de cortar ele certinho. Porque ele fica tão macio que não é um bolo que ele desmonta. Então você pode cortar, passar o doce de leite no meio, colocar e passar em volta. Sim, salpicou uma canelinha também no meio. Salpiquei uma canelinha no meio. Depois passou o doce de leite, salpica a canela, coloca a parte de cima. E passa o doce de leite. O doce de leite em volta. Ele é tão fofo que a gente bate na mesa, ó, ó, ó. Ele até chacoalha. Ele é super fofo. De tão macio que ele é. Eu dei um tapinho aqui e ele chacoalhou. Olha que macio. Eles têm assim, a pessoa pensa que o bolo fofo é aquele que desmonta. Pode bater que ele não desmonta. Não, não desmonta. Mas ele chacoalha o que mostra que ele é macio. Chacoalha, porque é bem macio. Que legal, Vivi. Gostei demais desse bolo. Muito bom, né? Agora, uma receita dessa que você fez é exatamente essa quantidade da forma de buraco que você fez. Na verdade, essa receita que eu fiz deu pra fazer esse de buraco, três marmitinhas e essa marmita maior. É um bolo econômico, super econômico. Gente, rendimento maravilhoso ainda por cima. Super, super gostoso. Que bom, que bom que você gostou. Nossa, eu amei. Vivi, Facebook a gente faz contato com você? Vivi Trufas, lá Trufas com dois Fs. E tem o telefone 2521-5318 ou o WhatsApp, né? O 97340-8272. Quero sair daqui, não. Então fica mais um pouquinho. Nossa, que delícia de bolo. Delícia de bolo. Que bom. Que bom que gostaram. Esse aqui você fez um bem baixinho, ficou tão bonito também. Dá pra fazer vários desse, né? Dá. Se uma receita só deu pra fazer tudo isso, imagina... Dá pra fazer uns 5, 6 desses maiores. Você tá vendo muito, né? É. Dá pra vender bastante. Dá pra dona de casa fazer e ganhar bastante dinheiro. Você vai ter um bom rendimento, né? Obrigada, Vivi. Olha, eu que agradeço. Um ótimo ano pra você, viu? Obrigada. Pra você também, parabéns. Giorgiane. Parabéns pra você. Arrasou na culinária. Que delícia. Obrigada, Vivi. Até a próxima. Até. Nossa, que bolo macio, gente. E é realmente o saborzinho dos churros. E no meio, como ela deu essa salpicadinha da canela no meio, ele ficou até com uma certa crocância, sabe? Ai, espetacular.